Você conseguiu fazer uma parceria que eu não imaginava, você conseguiu unir GR6 com o Kondzilla. É o primeiro artista que é uma parceria de ambos, é verdade isso? É, moleque. A GR6 e a Kondzilla, eles têm... Porque é concorrência forte os dois, né? Então, mas eu não sei se é concorrência, de um tempo pra cá os caras se uniam, ficou unido aí e tá, começaram a trabalhar junto, tá ligado? E se foi concorrência também, eu não sei. Eu sei que juntou as duas. Olha, mano. Tá ligado? E outra, a GR6 e a Kondzilla já queriam trabalhar comigo há muito tempo já. Há muitos anos, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E eu sempre fui independente na minha carreira, minha empresária sempre foi minha mãe. Eu sempre fui independente na minha carreira. Mas nada de rivalidade não, porque era coisa minha mesmo. Eu gostava de trabalhar, já tava tudo certo, tava tudo encaminhado, sabe? E mãe é mãe, né, bicho? Mãe, você sabe que não vai te trair, tá lá bonitinha. Então, aí, é, eu já joguei, sabe? Joguei, foi coisa natural. Trazer a família pra perto. Há muitos anos eu fui assim, independente. Isso, mas isso. E eles sempre tentaram trabalhar comigo, só que eu nunca dei oportunidade, sabe? Pros caras assim e tal. Mas também, nada de rivalidade nenhuma. Coisa minha mesmo. Aí, passado o tempo, eu tava já negociando com os caras lá de dentro já, nessas férias aí. Falei, caralho, tô... Lá de dentro. Lá de dentro. Lá de dentro. Mas era só pela visita, porque não tinha o telefone. A visita vinha, a minha mãe agradece, aí minha namorada, minha mãe, que não faltava um dia na visita lá. Aí ficava nessa. Eles conversando lá, e aí a dona Lava trazia o menino pra cá e tal, tal, tal. Foi conversando até que deu certo, mano. Aí foi o único jeito de fazer, de trazer o MC Calma foi. Juntou a GR6 e a Conzila virou a GRZila. Olha! Olha! GRZila! GR6 e Zila, é isso? GRZila. GRZila. GR6 junto com a Conzila virou a GRZila. Sabe? E o intuito dos caras sempre foi me estruturar. Sabe? Os caras nunca tentou mudar. Pra quem pensou, ah, entrou pra produtora, vai mudar. Não, vai mudar os músicos, não, não vai mudar nada. Só estruturou, tá ligado? Essa é a intenção dos caras. E hoje eu tô na empresa aí, e até agora tá tudo certo. Tá de parabéns aí, agradeço a todos aí. E vamos cumprir aí a data dos contratos. Vambora! É isso aí.